Bora, pula então Ó, tem uns candangos chegando lá já, hein Vermelho Vermelho, porra É full baixo? Como é que é? Não, vai ter que abrir, mano Não, mas tem que abrir Puta que o pariu, vai cair muita gente lá, mano Vai cair bastante, mano Tá todo mundo indo pra lá nessa porra, mano? Ó, Bruno, você travou, cara? Travou, meu mouse travou aqui, mano Nossa, molecada Tá indo muita gente pra lá, velho Tá indo muita gente, velho É melhor a gente cair nessa área alagada aqui Já caiu gente pra caralho aqui, velho Não, 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 vamos Alagada nem rola, mano É, não, tem que ir pra um lugar mais longe Ah, mano, acho que eu vou cair Vou cair de torrex aqui Não, se bem que acho que Acho que não tá indo tanta gente, não, cara Cara, tem pelo menos um time lá, mano Pelo menos Lá? O cara não tá lá ainda Não, não tá lá, mas eu vi quatro negros caindo pra cá Ó, tem um paraquedas aberto à sua esquerda aí, ó Ali na montanha Não tá aí, não, por favor Eu não chego aí, não Tô querendo cair nessas casinhas aqui do lado, velho Ô, vocês não querem cair nessa cidade aqui, então, ó Aqui do lado do Jorge, Paulo Como é que é o nome dessa porra? Essa porra aqui, ó Essa daqui é de lagada, mano Não, essa daqui que eu marquei agora de amarelo ali, ó É do lado Tipo, do outro lado da rua É É lagada essa cidade, mano Não é lagada não, tá doido? Não é lagada nada A gente já passou, pô Não é que pra mim Toda vez que eu vou nessa cidade, laga Tipo, laga muito Ah, laga de lagar Eu pensei que era a lagada, tipo Não, laga de travar Não sei porquê Lagada Eu falei, ué A área lagada a gente já passou, pô O cara vai cair aqui, ó Vou ter que correr pra ver quem vai pegar a arma aqui primeiro, sinceramente O cara perguntou o que o sub ganha É, não tem slow no chat Beijo na boca Ganha beijo Ganha nude de áudio Ganha o emote com os exclusivos Ganha muitas paradas, mano Fala Tem uns bagulho muito doido, mano Vale a pena, velho Eu só vi todo mundo, cara Isso aí, o Flex, o Flex, ele confirma É, muito benefício, velho E 3 mil pontos ainda Que é igual 3 mil nudes 3 mil nudes de live Ah, entendi, cara 3 mil nudes Eu falei, ô louco Que isso, hein Nem se juntar tudo que o Geli recebeu É louco, tem um cara aqui Ó o Geli se fodendo lá sozinho, mano O Geli já tomou pipoco Mano, eu tô sem arma Eu tô, tipo, zero Ó o Geli, ó o Geli, vai morrer Toma, batei Arrombado E ele tá lá mesmo, velho Sozinho ele tá lá, mano A gente falou que caiu aqui do lado Ele tá lá, velho Pô, não deu nem pra carregar todo o pente, mano O cara conseguiu errar todas as palas Pente, é um pente Pô, é louco, bicho Ainda achei uma X4 Ô, Bruno, tem nada aí não, velho Não, só peguei uma calma Não, aqui na casa que eu já passei, mano Capacete, acabei de pegar Mano, isso é foda Mano, eu tô indo, mano Mas eu preciso me curar, velho Olha a minha vida Nossa, e pior que tem mais gente aí, Geli Cuidado, um tiro que você tomar Você tá fudido, velho Se você chegar aqui eu tenho um kit, mano Essa daí eu já entrei Essas daqui não, ainda não Aqui não tem ninguém, mano Essas casas aqui Que a gente tá agora E pior que é safe aqui, mano Então provavelmente vai chegar nego Ai, galera Matei, hein, galera É nóis Matou de quê? Você matou de mão? De 12, mano Deu uma puta dousada na teta do maluco Coitado Foi, mano O cara saiu girando do pirocóptero da pistola, mano E eu dei dois tiros de 12 na testa dele Colete 3, top Ó, já tem carro aqui Ô, Flex, você tá com a gente também? Tá, né? Tô aqui com vocês, tô aqui com vocês Tá só o Geli que é o longe, mano Pra variar Fala aí, Gabrielito Tá cheia a arma Valeu, jogo Mirazinho, eu ficaria feliz, hein? Pega a moto e busca o Geli Seria uma boa, né? Preciso de moto não, mano Tem um carrinho aqui, mano Tem um carrinho da hora aqui de quatro Mas mesmo assim, mas se o Geli subir no carro Ele é perigo morrer do mesmo jeito Ah, fechei nóis, fechei nóis, fechei nóis Tô aqui é mesmo Essa calda também foi Puta que pariu, mano Rei da cal, né? Como sempre Rei da cal o quê? Tu não falou nada Vai tomar teu cu Ah, não, não Vou clipar e mandar pra você Então clipe então, seu bosta Ah, vou clipar Clipe alguém aí Tem esse clip que vocês tão falando aí Na Twitch tem como você clipar Cortar, corta um minuto da live Último um minuto aí fica salvo Aí quando você faz merda Ou zoa Ou faz alguma coisa Aí os cara fica clipando Faz o ódio Qualquer um Qualquer um Qualquer um Qualquer um Aham Tranquilo, Zaque Você, querido Nossa, foi lá A live que o Bruno tá travando, hein, Bruno Sua live tá travando Segundo Ninguém tá falando isso Ih, Michael Relaxa, querido É nóis Tamo junto Eu sei que você tava falando sério, mano Aqui tem gente que chega assim Na desumilde mesmo Alguém quer uma AK? Eu Eu quero, velho Eu odeio a AK, velho Eu quero jogar ela fora Pra pegar outra arma, mano Eu gosto de AK Odeio ela, velho Tô chegando aí, galera Já tô com SKS Pra mim, AK e SKS É as piores armas do jogo, mano Você dá um tiro Parece que a bagagem A AK é muito boa, mano Não, AK Mano, você é louco Você dá um tiro Parece que o bagulho kika, mano A arma kika, velho Horrível Nossa, você tá andando Com ela chuchada no cu, né, mano Tô andando no chuchada no teu cu, viado Mas é sério, mano Repara pra você ver M416, M16 com ela O tiro Ô, louco Já ia dar tiro aqui em você Ô, Bruno Eu tenho vida, vem cá Não, não quero a AK, não Eu tenho vida, caralho Vem cá, mano Tô indo Ele já tava roubando meu loot Da minha casa aqui, mano O que que tava roubando Do loot, o que, meu filho Eu acabei de chegar na cidade O Nemo já tá falando Que eu sou ladrão Acabei de chegar na região É porque a gente já conheceu o passado Qual é, Bruninho? Tu vai sair da minha live Pra assistir show da fé É sério mesmo? Vai na fé Show da quê? Show da fé? Não Vem cá, Jair Vai lá Vem cá Caralho, muito sono, velho Meu olho tá pregando É, o meu também, mano É, amanhã eu vou acordar meio-dia Vou começar a gravar o vídeo do dia Que eu tenho que adiantar Quarenta dias de viagem Ô, Flex, eu vou gravar na tua casa Um vídeo com você, mano Caralho, o cara é folgado, mano Vai tomar no cu Pode vir, pode vir Abrindo Pede diária com essa porra aí Deu sorte Você edita pra mim também? Como é que é? Porque eu não vou ter tempo de editar, não É folgado Ô, Flex, faz aquele Ô, Flex, faz aquele desafio Das 14 mil gêmeas Que o Bruno Quero ver, mano Aí sim, caralho Eu tive que dar A última vez O Rafa ganhou 14 mil Caraca, perdeu 400 reais Mas eu falei pra ele, ó Ele que falou pra fazer com ele Ele falou, mano Eu vou fazer mais uma hora E tu me pagar Não sei quando Mas eu vou cobrar essa porra Já pagou? Ainda não 315 Não, foi previsto Você não pagou não, mano? Paguei pra ele É, é tudo forjado Nessa internet, mano Internet tudo forjado Os caras falam que apostou Que trollou Na verdade Não aposto merda nenhuma Eu mostro a minha fatura Eu mostro a fatura O pior é que eu paguei Eu acho que é miguel Lógico que pagou Lógico que pagou Não tem que pagar, né? Já apostou Tem que pagar, né? Perdeu Também acho justo, mano Foi triste, foi triste Não quis ser pica lá Que ia ganhar Chora, fi Aí, galera Bateu uns 100 mil Vios aqui na Twitch Eu fiquei com dó Do quanto você fez Com o Peixetro, mano Coitado, cê é louco Ô Flex Quer a cara ainda? Quero Pega aqui Ô Bruno, queimou 1416, mano Dá pra mim, hein? Ah, não sou traficante De arma não, caralho Manda uma bala aí Manda uma bala aí Tô 30 tiros aí, ó Ô Flex Tem que marcar um dia De você vir jogar com a gente Sexta-feira, mano Ah, eu tenho Eu quero marcar o dia E fala o dia Eu já comprei Sexta-feira tem o jogo Filho da puta Ô, fala pro Bruno Comprar aí, mano Ele é mó cagão Esse filho da puta Fala aí, dá medo Fala aí, dá medo Não, não dá nada de medo Não tem nada de medo, mano Tu vai ter medo Se a gente fizer o Geli Lá de Jason Porra, vai se fuder Não, a única coisa que assusta Se for um psicopata Jogando de Jason Eu vou me cagar, mano Mano, a única coisa que assusta É a porra do barulhinho Do cara chegando, mano Aí tu começa a se cagar Falando, meu Deus Fudeu, fudeu Daí tu lembra Que é o Geli ali E tu fica de boa É Exatamente O Geli é muito ruim Satã Não, o Geli é muito ruim De Jason, mano Puta que eu pariu Aham Do Jason lá Do sexta-feira 13 Ele é limitado Então só quem tá perto de você Te escuta E eu, mano Nasci do lado do Vini Aí o Vini falando assim Ah, relaxa, galera O Geli é ruim E aí eu tava nas costas dele, mano Aí já pegou e catratou a coisa Aí ele falou Ah, eu sou ruim Aí eu já morri, mano Pior que foi duas vezes seguidas Que esse filho da puta Me matou Nasceu do meu lado, mano Eu escutei, tá ligado Ele falou como se eu não fosse escutar Porque ele me tirou do TS Foi muito bom Caralho Tá bem médio Uma cidade inteira Pra não tem porra Nenhuma Que que é melhor? É Caralho, então sai ainda Porque meu nome Meu sobrenome é Geli M16 é melhor que Scar? Cara, de Pra tirar de longe Eu prefiro M16, mano Mas de perto A Scar é bem melhor Peguei M16, tá bom Pra mim é melhor De qualquer jeito De longe, de perto De costas De Caolho É a M416, mano É M Eu tô com ela Caralho Ela pra mim No lag do céu Ela fuzona ainda Nossa, se ela fuzona Faz um estrago, mano Silenciador Faz tempo que eu não acho O silenciador nessa merda Ak, silenciador X4 Melhor arma do jogo, mano Na moral Ai, mano Eu ainda prefiro M400 Porra Faz muito tempo que Percebi sim, Atim É, mas ele fala assim É porque assim A pronúncia é essa Jelly, jelly, jelly Se alguém quiser A pronúncia fresca é essa Jelly A pronúncia da fresca É da onde essa porra aí, Jelly? O que? Italiano? Ou Alemanha, sei lá É, a Itália Gelatina Jelly O lixo jelly É um dos maiores Mafiosos do mundo, mano Por isso que ele Lixo jelly Comprar um monte de Lixo jelly? Lício Por isso que o jelly Comprar um monte de Gema, Fih Só no tráfico Por nós gratos Nossa, foi um problema, mano Tô com vergonha não, Jelly Relaxa Ah, tá bom É que eu tenho que avergonhar aqui, né Só porque eu sou mais gemado que vocês Tem inveja de mim Eu tenho cara pra caceta Pra caceta Pra caceta Pra vim achar uma mira Mira algum X Aí guarda pra mim Que eu peguei uma K Ah, beleza então Achei uma 4X aqui, então Achei uma 729X Eu não sei o tempo Mas eu tô de coisa, mano Eu tô de SKS Pô, fechou muito bem pra gente, mano Caralho, mano Vai se ferrar, bicho Pra gente achar bastante vida E uns equipamentos da hora Mano, eu tô com 4 vida 4 energéticos Tô com 4 vida E um anal Um anal gostoso Parece que a gente tá muito afastado, mano Acho que você vai dar merda Eu tô com um kit só Um energético Um analgésico só Cara, eu queria só um M400 416, mas Negão energético Mano, quem me matar Vai tá com a farmácia pronta, Fih Só vender Então me dá aí um kit, então Não, tá Tipo, quando a gente for se juntar Eu dou, né, velho Vou parar meu Meu bagulho pra Galera, a gente tem que começar Ih, mano Vai fechar pra cá, velho Vai fechar pra cá Lá no ponto amarelo, lá, ó Tô com o Vinícius aqui, velho Vai fechar lá naquele ponto amarelo, mano Certeza O próximo Cê vai começar A gente tá muito afastado, velho Eu tô com muita vida, galera Na moral Ah, mano Eu não queria ficar com o M16, não Puta que pariu Ah, eu diminuí a laser, mano Cê tá com qual arma? Cê tá com qual arma? Já a K A K e K Não, ô, Vini Vini, tá com qual arma? Eu tô de K E M16, mano E uma 12 Que biz Você é o Luiz Ou o Gustavo, mano? Caralho, mano 53 vivos nessa merda ainda Parou de travava A gente quer uma travava pra mim Tá de boa O jogo atualizou, ficou bem mais leve Nossa, muito, velho Gustavo, é nóis, então Cada atualização do jogo Melhor pra caralho É, tá muito bem feito O programa Nossa, por que que tem bala de De coisa do lado da Nossa Capar dois aqui ainda Show da bola Parecia que a bala era da Da 12, né? Ah, Gelli, vem cá Ó, um kit aqui, ó Vou dropar mais um pra você aqui Tomar mais um desse aqui, ó Tá no andar de cima? Tô Tá Meu Deus Meu Deus É porque já tinha um lá Quer mais um, mano? Você tem quantos? A gente tem que não cabe mais kit, cara Toma mais um aqui, mano Pega mais um aí, vai Nossa, Vinícius Você tá com quantos? Agora eu tô com quatro Tô com seis, kit Meu Deus Eu dei três pro Gelli, mano Não tava mais aguentando essa merda Vai se foder, babado Mano, a gente tá liderando o jogo até agora Eu só preciso de uma vida Eu vi que tem uma quatro vezes sobrando, mano Pra eu botar na CKS Não tenho Não, mano, nem tenho Botei na minha Ó, tem mais uma vida, velho Eu não vou pegar mais vida, velho Sem maldade Eu vou pegar, então Deixa aí que eu pego Não, já deixei Mais uma vida também, Vinícius Não vou pegar, velho Não vou pegar Caralho, mano Eu tô com sete vidas Mano, eu não ia pegar, Vinícius Eu não peguei, mano Não peguei, não Tá aí, pode procurar Ah, tá aqui Nossa, fui assistir hoje Efeito Borboleta 2 De novo, né Já tinha assistido Mas não lembrava Mano, que filme bosta, velho Na moral Não assisti não, mano Que filme bosta O 1 é incrível Agora eu... Não sei, Eric No final, acho que ele é bom, mano Que tifu pra usar Lógico que é bom, mano A gente enche tudo, né Ah, mas o tempo que demora também Não sei se não Tá, bora se reunir, então Bora se reunir É, eu tô zoado De aqui, mano Tem que ficar só pesando Como sempre Mano, eu tô com... Ah, é, viu Nossa, cara Eu preciso de uma SCAR Sei lá, mano Qualquer coisa assim pra... Não, caralho O que que eu peguei? Puta que eu pariu Tá de sacanagem, cuzão Ó, o macaco Com bala pra caralho Ué, pega a cama Ah, eu não gosto Ô, Bruno Tá bem de remédio? Não Vem cá que eu vou dar pra caralho agora O que eu queria mesmo é uma mirinha Pra botar na cara A mira aqui tá fraco, mano O canal do Vini é VGAMES, mano É, mano, mira... Mira eu tô com uma 2X pra mim É a CAR também, velho Pô, eu achei uma... Tem uma... Uma M16 aqui se quiser, ó, Vinícius Não, M16 eu tô, mano Eu queria... Porque eu tô de CAR, mano Eu preciso de uma... Que dê uma rajada, tá ligado? Porra, mais uma... Mais um kit, velho Vamos pegar essa porra, não Vá assim Como é que vocês estão? Os energéticos Essas paradas Tô de boa, mano Sete energéticos Mano, de vida eu tô de boaça, velho Quero tira Nossa, sete energéticos, velho Olha esse ferro Ó, colete 2 e... E panela aqui Aonde? Eu vou pegar Eu tô com colete 2 Marca no mapa aí Marquei, amarelo Mano, eu tô jogando munição fora, velho Pra você ter noção de como tá coisa Nossa, verdade, munição, mano Tô sem 556 Aqui tem 556, se quiser Tô com o carregador ampliado, hein Se alguém quiser, sobrando aí Consegue segurar um pouco pra mim, ou...? Lógico, né Não, você não No vermelho eu tenho munição No vermelho, no vermelho Eu tenho munição ali Tô sem 556 Não, nem a pau Obrigado Nossa, tem tudo aqui, velho É, tô full aqui também, mano Tô com 230 Tá maluco, vou substituir pela... Peraí, mira, mano Não tem mira nenhuma, velho Cara, essa cidade tá ruim de mira mesmo Puta que pariu Fui eu, tipo foi meu Desculpa, é só pra eu precisar ver o negócio Control, né? K2 Aí sim, agora eu tô com a roupa da vitória, galera Boa Aqui, ó 3 de perder Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, mano 300 negos assistindo aí Que barulho é isso? É a bomba Cair perto da gente Ah E galera, fica ligado, hein Que daqui a pouco começa a brotar uns 500 negos aqui Não, aqui não vem mais não, mano Aqui não vem o que, meu filho? Não, porque aqui já vai sair, ó lá Já tá saindo, já Os caras não vão ver Mas a galera do Jorge Paul pode vir pra cá, pô Nossa, tamo bem na beiradinha do bagulho Nossa, a gente tá bem... Bem, bem, bem Ó, achei uma 2x aqui, mano Se alguém quiser mira, melhor que nada Ah, eu quero, eu quero, eu quero Já dá pro flex Vai fechar no meio do nada de novo, galera Se a gente conseguir pegar uma montanha Vai ser muito bom, cara Não, mas eu tô procurando uma mira, velho Eu tô procurando uma mira Ó, Vini Aonde? Aonde tem? Tá aqui na... Se a gente conseguir pegar uma montanha Vai ser muito bom, cara Vamos pegar uma montanha logo? Não, pera aí, mano Eu tô só procurando ver se eu acho alguma mira aqui, velho Que melhor, supressor ou compensador? Pera aí que eu tô vendo o carro Passou uma moto por aqui Supressor, eu acho que é compensador, mano Supressor eu acho que é o silenciador, mas eu não tenho certeza Eu sempre esqueço se é compensador ou supressor Eu acho que é supressor Se for silenciador, você não... Supressor Supressor é silenciador, né? Ah, é? Se for... Supressor é Então pera, é silenciador É silenciador, supressor é silenciador Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Mas supressor de flash Ah, não, então de flash De flash não compensa Não, não, supressor de flash é uma coisa Supressor é outra Cara, tem mais kit aqui, velho Mano, a gente tá com muito remédio, mano Muito remédio Mais kit aqui, Bruno Caralho Eu nunca vou usar todos esses Realmente essa cidade aqui A gente pode apelidar a cidade sem mira, mano Meu Deus Eu achei a X4 lá em Jorge Paul, mano Mano, esse bagulho tá triste aqui, velho Tá muito triste Puta que pariu Puta que pariu Car aqui, eu nem vou pegar Cara, só mesmo, só não tem mira, mano Tem tudo, menos mira Alguém não tava aqui Tem nada aí, não, Bruno Essa outra aqui, ó 39 vivo Nego vivo ainda, mano Caraca É, mano, tá bem zoado de nego vivo isso aqui Sai da lá Sai, ah, saiu Top, mano Valeu, Atila Colete dois de novo Ô, o que que faz o kit de primeiros socorros? Recupera 70% da vida Ele... O primeiro socorro recupera 70% O kit de não sei o que recupera full Que é uma maleta A maleta recupera tudo a vida inteira Mas ela é muito mais difícil de encontrar A sacolinha é o analgésico A sacolinha é só aquele lenço umbedecido, tá ligado? Pra você limpar a bunda Agora era boa Pera aí, galera Que agora tá escutando o tiro Pera aí Farmácia inteira aqui Tá vindo de L o tiro Os caras tão perto, hein Só pra avisar Valeu, Gabriel Gomes Tamo junto Travou meu boneco Caralho, mano Era pra eu já tá dormindo aqui, meu filho No último sono já Ah, eu também Meu PC travou, mano Ah, olha os caras, velho Não, vai, reinicia aí, reinicia aí Não, ele não volta Ele não consegue voltar, mano Não volto Eu não consigo voltar Ah, ia vacio Travou de geral? Travou tudo ainda? Espera que pode destravar, mano Não, é que na placa de vídeo De vez em quando dá Tipo, tela preta Tipo, tela preta total E deu isso? Entendeu? Deu de novo Tela preta total Não volto É por isso que eu não volto, sabe? É por isso que eu não volto É por isso que eu não volto Puta que eu pariu, mano Aí é muito troco Vocês querem me matar? Vocês querem me matar? Ah, não, mano Eu não vou matar não Quando ele vai matar Ele vai pegar o loot, né? Ah, eu não preciso de loot, não, mano Se você não precisa de loot Eu vou deslogar, então Vai, vai dar o loot Pra nego do outro time, caralho Não, mas se eu reiniciar Não vai pegar loot Eu não morro Só some Não, não Você não some não, cara Você fica parado Sério? Sim, você fica parado Pode dar reiniciar Dá um xzinho aí, mano Mano, eu tô de mira laser Nas duas armas Tem um cara perto de mim Calma aí, pera aí, pera aí User disconnected from your channel Sou eu, caralho Eu passei do seu lado Certeza, mano? Não, tô, caralho, caralho Caralho, caralho Aonde? 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 Passou pra trás da casa Derrubei Tinha outro lá, mano Ali, ó Puta, tá me dando tiro aqui, mano Cadê, mano? Sei lá, mas Ah, ó Me derrubou, me derrubou Vai me matar Tem que tá correndo fora do safe lá Tem que tá correndo fora do safe lá Em S, Bruno Passando atrás da casa vermelha Em S, 165 Ali, ó Tá correndo aqui Tá correndo aqui Tá ruxando em mim Tá ruxando em mim Tá ruxando no gele, Bruno No gele, no gele Cadê ele, porra? Ó, ó, ó Ali, ali, ali Putz grila, mano No gele, no gele Bruno, vira Vira direita Vira direita Eu vi Eu acho que é naquelas As vermelhas Eu vi, eu vi Eu vi Ele tá no muro Ele tá no muro Eu vi Eu tenho o X4 lá Então pega lá No equipamento Pega no meu equipamento X4 Calma, ele tá correto Ali, aquele arrombado Eu falei que ia aparecer Nego Vocês falaram que não, mano Eu ainda matei um Não, mano Apareceu, mas tinha outro cara Que eu matei Eu matei um, tá? Eu matei um Não, aquela foi o Bruno O Bruno roubou sua kill Não, não roubou não Que apareceram duas kills aqui Pra mim Eu matei outro então ainda O cara que deitou E eu fui lá e matei Sim, esse aí Fui eu que derrubei Então tinha três, cara É Eu matei dois deles Eu fui ele pegar o loot E os caras miraram em mim Você tá ligado? Eu tenho uma X4, galera Pega a X4 que tá dentro de mim Eu queria muito ela Deu merda aí, mano? Deu, o gele morreu Deu, mano Porra Os caras são ruinsão De defesa aqui Eu tava em cima do morro Tá ligado? Eu tava metendo na cara aqui A gente tá indo mó bem, mano Não, mas tá tranquilo aí Eu tô vendo a arma dele aqui, mano É, o cara tá ali O cara tá ali mirando em mim Tá vendo ele? Tô, mas eu não consigo mirar Porque ele tá atrás 150 Ele tá mirando em mim, velho Se você mirar nele Ele vai ser focado Opa, bola da cara Boa, Vini Boa, já era Pega a X4 que tá em mim Pegou a X4? Peguei Boa Vambora Eu tenho muita bala Tem tudo aí, mano Tem tudo aí Tem o colete 3, minha mãe Peguei o colete Mas tava meio Taurado Cuidado que tem mais um, hein Tem o 416 aqui, ó Ah, agora já era, mano Vou tomar dano não Corre, Bruno Corre, Bruno O dano vai ser alto agora Corre em pé, meu filho Aperta pra ser isso Na verdade o dano não vai ser Tão alto não, mano Ainda não Não, só vai ter nego nesse pasto Já fui, filho Tem nego no pasto fácil Olha esse matagal do demônio, filho Só consigo correr sem arma, mano Pra não tomar dano Você tá correndo no meio do save O dano, tá ligado? É, exatamente Se vocês morrerem correndo aí Tem um carro É, NW pra vocês Ai, caralho Ó, ó Tô meio tiro Tô meio tiro, Bruno Não sei, não vi Não vi, não vi Não vi Porra, 7 mil kits E adiantou alguma coisa Nada Ó, Bruno Tem nego por aqui Tem nego por aqui Tô metido Achei, achei, achei Aonde? Pegaram em mim Pegaram em mim Pegaram em mim Matei Arrombado Matou? Ainda vou roubar seu silenciador Seu filho dá uma puta Ah, vou usar um full kit full mesmo Que se foda, velho Caralho Eu deitei um carro Olha o drop na direita Olha pra direita Nossa, o drop, mano Ah Com certeza É só mirando o drop Pegar carro Mirando que drop ali Puta que pariu Caralho 8x, silenciador É tenso Ô, tem dois silenciadores aqui, mano Dois silenciadores? Nossa senhora Puxa isso aí, Bruno E aí, mano Aí vocês ganham fácil Falta 18, nego Ó, Bruno Você tem uma miralazera aí? Um do lado do outro ali Ali, filho Tem miralazera aí? É Dropa uma aí pra mim, por favor 8x do caralho Vou botar na cara Essa merda Cuidado, mano Que a cara dá um tiro só, hein, filho Se você errar Se você for usar 8x Dá 4 pra mim, então Tem 4 aqui sobrando, pô Vou pegar aí Tem no loot? Saiu da live do Geliac Vai, agora você cai Vou usar 8 Pega a supressora aí, mano Supressora é bom Cadê a 4? Dropa aí, caralho Já tá no chão aí, porra Tá não? Take what you be Tá no chão Só desceu o loot todo que tá lá Ô, Bruno A gente abre live a menina Me dá umas dicas aí Que eu preciso Na live Demorou Fechou um pouco longe, hein, querido Se for pela borda Achei mais um, achei mais um Tá onde? Tá correndo lá Deixa eu ver aqui o vinho Boa, Vini Pimba Errei Ai, errou o pimba Achou ele lá, Bruno? Achei Aí, Bruno Putz Ô, Bruno, tem que adiantar um pouco Esse tiro aí, meu parceiro Aí, pegou o negativo Tem que correr também Tô correndo É, corre, corre Se adianta, se adianta Vamos pegar o carro aqui, mano Que se foda Não, sem carro mesmo Não, não precisa não Sem carro, sem carro Ah, eu vou de carro, mano Eu vou de carro Ô, Bruno, corre em pé, meu filho Olha esse dano Porra, o Vini é burro demais, mano O burro é você Que vai tomar dano Os caras estão indo de carro por aí também Os caras estão indo de carro Na sua direção Eu vi, é uma moto É, o Bruno vai cair fácil Quem é burro agora, hein, Bruno? Matei aí, eu matei mais um aí Atropelado ainda Aí, o carro vindo ali, Bruno O carro vindo ali, Bruno Aí, eu vou passar direto Vou deitar Vou chegar Vou chegar Nossa, mano Putz, gadeita Cadê o carro? Vai te atropelar Não, sou eu, sou eu Vai lá, o Vini Eu, o Vini Cadê o cara? Vai atropelar o Bruno, mano Olha o drop aqui O cara ali O cara parou na frente do drop Vai atropelar o Bruno Com certeza Ai, meu Deus do céu, Berk Pega essa arma Pega essa arma, Bruno Vem, vem pro carro Vem pro carro Vem pro carro Vem pro carro Ele vai te atropelar Fica atento, galera Aí, mas tem gente pra cá Travou, travou Ah, você tá zoando Putz, ganhou até de sacanagem Travou Nossa senhora Ah, não Travou, mano Ah, não, Bruno Meu Deus do céu Travou, travou Ah, galera Vocês me deixaram tudo na mão, mano Travou o PC Ah, não, velho Travou o PC como, mano? Ah, mano Porra, meu time inteiro Travou, velho Caralho, mano Faltando oito, nego Ah, não, mano O nego me usou demais, mano O nego me usou demais Caralho Não, Vini, para aí E tenta, mano Para aí que dá pra ganhar, velho Caralho, mano Não, meu Eu não consigo nem dar control A te deu, mano Não, mas a minha live Minha live tá lisa, Flix Tá maluco? E pior que tava gravando Minha live aqui Não consigo fechar o jogo Eu não consigo fazer Ah, vai tomar Ô, Vini, para aí, meu filho Calma, mano Eu tenho que achar um lugar, querido Ah, mano A gente tem que entrar no safe, cara Ó, os caras tão aqui, ó Safe, fechando, fechando Galera, eu vou gancar o Vini aí Pra gente ver o negócio junto Segue a live aí, mano Que amanhã tem mais live É nóis Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Como é que você não morreu, mano? Caraca, tu ficou intacto Amanhã tem mais live É nóis Vai, Vini Vai, Vini É o jogo que é foda Meu Deus do céu, Vini Amanhã tem mais É nóis Valeu, galera Achei dois ali em cima Não bota o corpo tão pra baixo, não, cara Meu Deus, tem três Nossa senhora Bota o marmão tomático aí, mano Nossa senhora Ferrou Ali, tem outro ali embaixo Ali embaixo na pedra, Vini Ali subindo ali, Vini Meu Deus do céu Só eu tô enxergando Eu tô assistindo a live Vai pra live Meu Deus do céu Nossa senhora Que nervoso, velho Meu terceiro tá travado Ainda não sigo nem fazer nada, mano Só deitei na negativa, fi É, mano Agora é Deixa eles caras se matar, mano Deixa os caras se matar Ah, tem seis Um, filho da puta Não, deixa os caras se matar, mano Ó, eu tô vendo um ali, ó Eu tô vendo um ali, ó Eu tô comendo Cara, agora é tiro pra matar Ah, está abrindo aqui Alguém me engancou? Porque tá subindo minha live aqui, mano Ai, caralho Fudeu Eles vão vir um de cada lado, mano Ó, Bruno Eu acho que tu me engancou, olha aqui Ó, o Bruno saiu, mano Ah, tá Ué, ele saiu como assim? Ele foi embora? É, ele falou que foi iniciar o PC, mano Ah, tá É, caiu então Ah, então a galera chegou pelo Bruno Eu tô fudido Tô fudido pra caralho Tô todo fudido Tô todo estruçaiado É um time É três É, tinha três Tem três no lado direito Sai daí, mano Eu sei, calma Tem três no meu lado direito E dois no meu lado esquerdo, mano Que que eu faço? E aí? Vai pro dois no lado esquerdo, né, cara Só entra no safe O dano é muito alto, leque Bora, bora Tô torcendo Nossa, deu uma coçada ali E vocês viram o que aconteceu Nossa senhora Boa, Vini Boa, Vini Boa Não derrubou? Porra, esse cara é um gás Não é possível Ele tá de colete capa três, mano Cacete, mano What? Não tinha como, mano Faltando cinco nego, mano Nossa